Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, gauchão aqui do outro lado, hoje 22 de maio de 2024, a primeira Rondônia Rural Show, a maior feira do agronegócio do estado de Rondônia, ó aí pra vocês verem, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, olha vocês como é que tá o movimento hoje, quarta-feira, de Paraná gente, Rondônia, Rondônia Rural Show, 5 horas da tarde, tá, já foi muita gente embora, hoje tava lotado esses pátios aqui, tá, falou meu irmão, É isso aí gente, gauchão, aqui do outro lado, Tamo junto, é nóis!